Este é o Governo. Estes são os advogados. O Governo está prestes a aprovar uma lei que tira competências e responsabilidades aos advogados. Mas sabe quem fica realmente prejudicado? O cidadão. Quando o Governo decide que um não-advogado pode prestar consulta jurídica, quem perde é o cidadão. Quando o Governo permite que qualquer empresa faça a elaboração de contratos no negócio, quem perde é o cidadão. Quando um processo é entregue a alguém que não pode acompanhar o cliente em tribunal, novamente o cidadão. Quando a justiça passa a ser competência de quem não precisa de garantir o sigilo nem respeitar a deontologia profissional, é sempre o cidadão que perde. Não seja o mexilhão desta história. O novo Estatuto proposto para os advogados é um golpe nos direitos do cidadão.